Olá, graças e paz! Em 1 João 5, 12 está escrito Quem tem o Filho, tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze, parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo do teu lado Eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidades pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei do amanhã Então recebe o abraço meu Pois a tua vida Pois a tua vida cuido eu Eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir Deus cuida de Ti Deus cuida de mim Hoje com 45 anos Quando olho pra trás Posso ouvir O quanto o Senhor tem cuidado de mim Quantos laços de morte Eu já tive livramentos Porque a Bíblia diz que o diabo veio pra matar Pra roubar Veio pra destruir Mas que Jesus Ele veio para que tivéssemos vida E vida em abundância Eu cuido, eu cuido, eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, 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 descansa em mim Comece a sorrir Te amo Te amo meu Deus Te amo Jesus Te amo Espírito Santo Fiquem na paz Tenha um lindo dia com Jesus Amém.